Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer uma hidratação nesse cabelo que está muito poroso, muito ressecado. Então acompanha o passo a passo aí, certo? Primeiro gente, eu começo lavando o cabelo dela. Lavo bem lavadinho esse cabelo, gente, tá muito ressecado. Então qual é a dica que eu dou pra vocês? Não apliquem shampoo no comprimento do cabelo. Se o seu cabelo tá muito ressecado, assim, o certo não é. É só pra quem tem cabelo bastante oleoso que der esse shampoo pras pontas do cabelo, mas não é recomendável, certo? O melhor a se fazer é lavar somente a raiz. Aplica shampoo, deixa aqui as pontas que tem sujeira do jeito que acumula sujeira na raiz, acumula no comprimento, nas pontas. Mas o que é que você faz? Deixa só aquela aguazinha que desce com shampoo, assim como eu tô fazendo, pra limpar o comprimento do cabelo, entendeu? Esse cabelo tava bastante ressecado e essa hidratação é muito boa. Ela é ótima pra todo tipo de cabelo. E aí, lavo a raiz dela umas três vezes e esfergo bem. A primeira vez nunca pega o shampoo bem direitinho, então eu acabo colocando umas três vezes. E outra, é uma dica também que eu gosto de fazer aqui no salão. A primeira vez, quando eu lavo o primeiro shampoo, ele não espuma bem, mas aí eu passo ele, esfergo um pouquinho o cabelo e tiro. Eu tiro ele pra depois começar a colocar outro. Aí vocês viram que até o terceiro, aí eu não troquei. Eu troquei o primeiro shampoo, mas o segundo e o terceiro eu coloquei um em cima do outro. E como vocês estão vendo, eu esfergo, eu passo o shampoo na raiz e desço ele pras pontas, mas não passo shampoo nas pontas do cabelo. Porque se é um cabelo que tá ressecado, não é muito bom que passe shampoo nas pontas, entendeu? Então foi isso que eu fiz. Lavei bem lavadinho o cabelo dela, tiro bem o shampoo, tiro bem tiradinho mesmo pra aplicar a máscara. Então acompanhem aí. Então, ó, a máscara que eu tô usando é essa Elementos da Mirra Cosmédicos. Ela tem broto de bambu e aloe vera, que aloe vera é muito bom, que é a babosa, né? Todo mundo conhece como babosa, é muito bom pra tirar o ressecado e principalmente pra queda de cabelo, gente. Quem bem soubesse, usa a babosa no cabelo. Então, apliquei, eu apliquei assim no lavatório mesmo. Eu uso ela, eu uso essa máscara como máscara daqui de lavatório. Eu não só tenho ela, eu tenho outras. E aí eu aplico, dou uma massageada, aplico, deixo bem distribuído. Agora deixa eu explicar pra vocês. Eu passo assim, eu tô passando assim perto da raiz, mas não é muito bom você fazer isso. Veja bem como tá a fibra do seu cabelo. O dessa cliente é porque ele tá muito ressecado, mas você ficar usando máscara muito perto da raiz do cabelo pode dar caspa. Mas no caso dela é porque tava bastante ressecado. Depois que eu termino, eu coloco na toca e deixo agir 15 minutos, que é o tempo de ação. Aí logo depois que passou os 15 minutos, voltei com ela pro lavatório pra tirar. Tiro todo o produto, não deixo resíduo de nada no cabelo dela. Depois que eu tirei todo, todo, toda a hidratação, tirei, o cabelo ficou bem limpinho, tirei tudo. Eu não condiciono, porque essa máscara já é condicionante, então não precisa condicionar. Pelo menos eu não faço isso, senão o cabelo vai ficar muito pesado. E aí eu tiro todo o produto e depois eu levo ela pra cadeira e faço o restante do procedimento. Daqui a pouco eu volto pra explicar pra vocês. Depois que eu trouxe ela pra cadeira, eu tirei bastante a umidade, a água na toalha e apliquei esse defrisante, que é o protetor térmico da Sweet Hair, que eu amo muito esse produto e está acabando. Já tenho que comprar outro, eu gosto muito. É muito importante você usar um protetor térmico antes de fazer escova no cabelo, gente, é muito importante. E passei o protetor térmico, escovei, chapei e o resultado é este aqui. Eu ainda nem passei reparador de pontas, eu trouxe o resultado pra vocês verem antes de eu passar, gente. Fala sério, deixa aqui nos comentários o que você achou deste cabelo. Sem contar que eu cortei, né, eu tirei um pouquinho do cabelo dela, já acho que é a terceira vez que eu corto o cabelo dessa cliente. Porque estava um pouquinho ressecado, ela usa ele sempre natural, cacheado e, como vocês sabem, né, cabelo cacheado tem muita facilidade pra ressecar. E aí, eu vou passar o reparador de pontas. O reparador de pontas que eu usei foi um da Dueto, que eu gosto muito desse reparador. Ele é muito bom. Passei o reparador e foi este o resultado, gente. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já sabe, né, se inscreve aqui no canal. Deixe um like nesse vídeo se você gostou e compartilhe pra suas amigas o que você achou dessa hidratação. Suas amigas que amam hidratar o cabelo, que tem o cabelo bastante ressecado. Manda esse vídeo pra ela, certo? E pede pra ela também se inscrever no canal. Hoje eu fiz o máximo de mim pra não falar certo. Vocês já repararam que toda hora eu falo qualquer coisa e eu coloco certo no final? Então, eu fiz o máximo. Gente, fala sério. Eu falo muito certo. Eu assisto meus vídeos e eu vejo que eu sempre finalizo com certo, certo. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo. Certo demais. Que eu vou saber que eu tô falando muito essa palavra certo. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. E não se esqueça de me inscrever lá no Instagram também. Tchau. Tchau. Tchau.